Falo meu nome mais nada Sou rei de raza, sou rei de cor É minha graça Sou rei de raza, sou rei de cor É minha graça Quando eu entro nessa sala E do oriente vim Falo meu nome mais nada Sou rei de raza, sou rei de plancha É minha alma Sou rei de raza, sou rei de Praça, é minha alma Quando eu entro nessa sala E do oriente vim Falo meu nome mais nada Sou rei de raza, de capa e espada Reis de cor, nada Sou rei de raza, de capa e espada Reis de cor, nada Somos reis da terra, somos reis do mal Os pés do menino viemos beijar Somos reis da terra, somos reis do mal Nos maior pedidos viemos todos Somos reis da terra, somos reis do mal Seu menino viemos beijar Somos reis da terra, somos reis do mal Nos maior pedidos viemos todos Somos reis da terra, somos reis do mal Nos maior pedidos viemos beijar Somos reis da terra, somos reis do mal É um brilhinho que não se engana Obrigado. Eu sou a lua, eu sou a lua, nenhum do céu não sei as que já vi, nenhum do céu não sei as que já vi, tornei as flores para o fim de mim, eu sou a lua, eu sou a lua, sua ventura vem o resfriar, sua ventura vem o resfriar, o resfriar e o que está a levantar, eu sou a lua. Eu sou a estrela meidante, a luz alucinada, o mundo nasceu, e o menino me voltava, vem pegar minhas pastoras, vem com Deus te viver, Jesus que já nasceu, para o reino que há de ser, para o reino que há de ser. Eu sou a estrela meidante, a luz alucinada, o que está a levantar, eu sou a estrela meidante, eu sou a estrela meidante, a luz alucinada, o que está a levantar, eu sou a prestige. Tchau, tchau.